Astrid Gilberto É o seguinte, a gente vai fazer algumas canções aqui No formato acústico Foi algo que marcou muito a nossa carreira E pra começar eu queria pedir que a gente Diminuísse as luzes aqui do recinto E que vocês atendessem os seus celulares com calma Que com certeza vai ficar muito, muito mais bonito E por favor nos ajudem a cantar Disponha-se Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas Como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz do coração O acaso vai me proteger Enquanto que muda Enquanto que muda Devia ter Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter ouvido Devia ter importado menos Devia ter importado menos Com problemas pequenos Devia ter ouvido de amor Devia ter aceitado A vida como ela é A vida como ela é A cada um A cada alegria E a tristeza Devia e sai do chão O acaso vai me proteger Enquanto que muda A distância O acaso vai me proteger Enquanto que muda O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O que é que esse vídeo consegue fazer com uma única coisa Hoje à noite aqui em Curitiba Todo mundo junto Mas que não fique uma alma de fora Vocês que estão ali do lado direito Aqui no meio, ali do lado esquerdo, ali atrás Tá me ouvindo? Joga as mãos pro alto assim, vai Segura uma palma da mão Bem forte e sem acelerar Vem comigo! Vem comigo! Isso é muito foda! Vamos cantar! O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado em menos Trabalho! Obrigado! Ter visto só se pôr O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar robro